que o que você faz pra aliança chega a quem precisa, porque eles vivem uns quartinhos assim, gente. A coisa mais linda do mundo é amor, é doação de vida. Os missionários, eu converso com as meninas de Moçambique, as meninas da Venezuela, elas falam assim, a gente não sabe o que é fome. Eu não sabia o que era fome até chegar aqui. E os missionários, eles estão doando a vida. O meu maior desafio, quando eu fiz a primeira inteligência emocional pra missionários, eu tinha uma preocupação, eu falei assim, meu Deus, porque eu venho do mundo corporativo. Como é que eu vou fazer inteligência emocional pra missionários? O cara já tem uma vida. Que responsabilidade. Eu ficava morrendo, mas foi a coisa mais transformadora pra mim, porque cada turma que eu faço, eu saio transformada também. Porque a gente sempre aprende, todo ser humano é um palco gigante de conhecimento. É uma coisa linda, todo ser humano é uma coisa linda demais. E aí, eu conversava com elas lá de Moçambique, elas falaram assim, aqui a gente conhece fome, a gente vê. E elas se proporem a largar a vida delas, pra estarem ali, por amor. Eu falo assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Aí eu vejo esse país, com tanta gente bacana, tanto brasileiro excepcional que tá aqui, que vem, que tem a oportunidade de conquistar a vida, de ter uma vida boa, que poderia contribuir mais. Mas eu comecei a falar assim, por que a gente não traz aliança pra cá? Né? Comecei a... Começou nessa imensa vontade de falar. Por que não traz aliança pra cá? Mas era uma... Foi uma loucura boa da minha cabeça, porque eu não tenho, nunca tive experiência com ONGs. Nunca tive experiência com trabalho voluntário. Né? Mas eu senti essa vontade de fazer. O que que vocês estão fazendo aqui nos Estados Unidos, especificamente? Legal. Então, aí, começamos com esse momento com as pessoas aqui. Então, pessoas foram comprando a ideia junto comigo, que ninguém faz nada sozinho, literalmente, né? A gente, quando a gente se une, a gente é mais forte. Veio a Mariângela, que apressou a ideia. Veio a Josefina, que é a nossa embaixadora. E foi vindo o Robson Graneiro também. Veio o Joey. Veio o Carmen. Veio tanta gente bacana, que foi se unindo, conhecendo pessoas que já estavam aqui, que já conheciam. E a gente veio pra quê? A gente veio aqui pra também trazer o carisma da aliança. Porque, assim, os padres falam assim, mas por que que a gente... Aí, quando eu falo assim, por que que a gente não traz aliança pra cá? Isso me vira um questionamento. Mas a aliança só vai onde existe necessidade. Sim. Aí, eu falei assim, então, vocês têm que vir pra cá. É, porque tem. Porque aqui tem necessidade. Tem a necessidade física, né? Que tem as pessoas também que passam muita dificuldade. Imigrantes que chegam ilegais aqui. Que tem medo de pedir ajuda. Que não sabe como pedir. Que tem. Mas fora essa necessidade física, tem necessidade espiritual. Sim. Que eu acho que é uma das principais. E emocional. Sim. Porque a gente, às vezes, vem pra cá, a gente não encontra uma acolhida como a gente tinha uma rede de apoio quando a gente viu no Brasil. E hoje, eu entendo que a aliança e a aliança aqui, ela é uma família. Ela se tornou uma rede de apoio. E a aliança veio com essa missão de convidar as pessoas que têm muito e querem ajudar, as pessoas que não têm tanto financeiramente. Mas essas pessoas, elas acabam sendo tão tocadas e recebendo muito mais do que essa que está recebendo aqui na ponta. Sim. Porque... Não é só uma ajuda financeira. Tem todo um processo envolvendo... Todo. E eu vou te falar por mim. Eu tive um momento de ilusão que eu achei que eu estava ajudando a aliança. Na verdade, a mais ajudada sou eu. Ah. Eu sou a mais ajudada. Porque se tornou uma família pra mim. Sabe? É um apoio. É um apoio. E assim... E está estudado científico. Eu acho engraçado que as pessoas descobrem coisas que há tempos são ditas na Bíblia. É. Que a caridade, ela ajuda no nosso propósito de vida também. Não há dúvida disso. Então, quando você olha, quando você consegue olhar pro ser humano e falar assim, ele está precisando. E também não é só o doar do dinheiro. Quando você também tem a oportunidade de colocar a mão na massa, de olhar no olho daquela pessoa. Que nem quando vieram as pessoas pra inauguração, que foi em maio, a gente foi na Camino's House, que tem os homeless. A gente foi servir almoço pra eles lá. Que é até um trabalho muito bonito que a Paula faz junto com o Tony lá, às quintas-feiras. E a gente foi lá servir, porque esse é o propósito da aliança. A gente também quer estar perto dessas pessoas. Levar as pessoas pra olharem. E aí você descobre assim, eu não tenho nem direito de reclamar da minha vida. Não. Tudo começa a ficar muito pequeno. Tudo começa. E aí você leva os seus filhos. Você leva a sua família junto também. E essa família se torna uma família completa, que você tem uma rede de apoio. Você não está mais sozinho. Sim. E a Alain se veio pra cá com esse intuito. Então, assim, a gente quer ter, num futuro, uma casa de acolhida também aqui, pros imigrantes que tem apoio, especialistas que possam apoiar, um imigrante que não tem tudo isso. Mas isso são planos... É todo um caminhar. Não é simplesmente abrir. Não. Você precisa de toda uma equipe pra... Toda uma equipe, uma estruturação. Então, agora que a gente acabou de chegar, a gente acabou de nascer, a gente está entendendo muita coisa. Sim. E aqui é muito diferente do Brasil. Aqui não é no Brasil que você abre uma portinha, tá funcionando. Não. Não é. Aqui não é assim. Tem toda... Então, tem toda uma estrutura. Eu estou aprendendo muito esse mundo das forms, das coisas que necessitam pra uma non-profit aqui. Sim. Então, assim, é todo um processo. É muita segurança. É muita burocracia. E está certo. Você está lidando com pessoas e qualquer coisa que aconteça com aquela pessoa é sua responsabilidade. Então, assim, a gente está caminhando. Então, a gente acabou de nascer aqui como Alain se... Que bom. E o nosso intuito, nesse momento também, é fazer realmente o que o nome fala. Uma aliança. A gente não está aqui pra ser só mais uma. A gente está aqui pra unir forças com as pessoas que já existem também. Como a Hope, da Ana, que veio aqui. A gente ia falar da Ana. Como as meninas da Mulheres do Brasil também. Sim. Como as meninas da... É, as mulheres do Brasil vêm aqui. Mês que vem, elas vêm aqui. A mulher ainda está em peso. Tem muita gente. Gente, o que mais tem é a gente querendo ajudar. Então, se a gente ainda não tem a nossa casa... Não precisa ser o nosso. Não importa que nem agora mesmo que teve o problema de Fort Myers. Sim. A gente usou a nossa rede junto com as meninas da Mulheres do Brasil. A gente arrecadou um monte de coisa. Literalmente, juntos somos mais fortes. Não importa qual é o meio. Quem entrega, quem não entrega. O importante é que chegue. Sim. O importante é que as pessoas sejam atendidas.